Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Weber, sou doutorando filosofia aqui pela Unisinos, orientando do professor Luiz Roden. E o título da minha fala hoje é Sobre o critério de distinção ético-formal, uma construção heideggeriana. Esse assunto segue um pouco em paralelo à minha pesquisa do doutorado, em que na tese eu pretendo tratar do tema da ética a partir da filosofia heideggeriana, no sentido de percorrer alguns caminhos que Heidegger indicou, mas não percorreu, com o intuito de tratar dos temas da ética. Durante a obra heideggeriana, encontramos em diversos momentos referências à ética e indicações de como tratar a ética. Por diversos motivos, Heidegger não tratou desse tema, deixou essa tarefa por fazer. Então, um pouco do meu trabalho da tese de doutorado é uma tentativa de dar alguns passos nesses sentidos que Heidegger aponta. Então, especificamente, nesse recorte, eu vou tentar apresentar alguns argumentos e justificar por que, se entendermos que existe uma ética heideggeriana, ou o que a gente pode chamar de uma ética de cunho heideggeriano, o critério de distinção entre o agir moral e o agir não moral deve ser formal e não material. Vou iniciar com uma citação de um trecho de Diferença em Metafísica do professor Ernild Stein. Ele diz assim, Ser e Tempo é a obra em que se abandonou definitivamente a possibilidade de responder o que é o homem para afirmar que só se pode questionar como é o homem. A resposta vem diretamente do fato que ele é ser no mundo e ser aí. Com essa resposta, o filósofo remete o ser humano para o lugar da compreensão do ser. Seu modo de ser consiste em compreender o ser de tal modo que a pergunta pelo ser se torna a pergunta pelo modo como ele se dá. Pelo ser aí que compreende o ser. Então, dessa citação, que eu gostaria de chamar a atenção, é o início em que o professor Stein chama a atenção para o fato de que, em ser e tempo, nós não encontramos uma definição sobre o que é o homem, mas uma descrição sobre como é o homem. E o único acesso que, de fato, podemos ter ao Dasein é a forma como ele opera, por razão do próprio método fenomenológico. Então, vejamos que aqui já temos um como e não um o que. Então, aqui já vai remeter para uma análise muito mais formal do que material, na medida em que só podemos descrever e compreender como é o homem e como ele opera, e não mais dizermos o que ele é. E não só em ser e tempo, mas os existenciais, ao longo da obra heidegueriana, eles têm uma função e, no fundo, eles revelam um como, um como do Dasein, e não o que. Eles não são propriedades objetivas do homem, se utilizarmos como sinônimo de Dasein, mas eles revelam, no fundo, o modo como o Dasein se relaciona com entes. Então, através da analítica existencial, o que Heidegger faz é uma descrição de como o Dasein se mostra, como ele se relaciona, como ele opera, e não o que ele é. No cerne disso, não só em ser e tempo, mas em diversos momentos, da obra heideggeriana, a gente vê Heidegger criticando a noção metafísica, tradicional de essência do homem. Então, Heidegger, são bem famosas as frases em que Heidegger vai dizer que a essência do Dasein está na sua existência. Só que essa existência é interpretada enquanto, ou compreendida enquanto uma autointerpretação de si mesmo, uma autocompreensão que o Dasein possui de si mesmo. Nesse sentido, que se deve entender existência. Então, a essência do Dasein estaria justamente nessa autointerpretação e uma autocompreensão e não uma essência no sentido da metafísica tradicional. O trecho mais famoso dessa relação de essência e existência está em ser e tempo, mas eu trouxe uma outra citação que está nos conceitos fundamentais da metafísica, então, nos cursos de 29 e 30, que Heidegger vai dizer o seguinte. O que o ser aí é reside no modo como ele é. Isto é, no modo como ele existe. O que o ser aí é, sua essência, reside em sua existência. então, a existência, no fundo, ela revela também, ela aponta para um como e não para o quê, justamente porque existência não é compreendida faticamente, mas enquanto uma construção e uma autointerpretação de si mesmo, que nunca é definitiva, enfim. Por isso que a essência do Dasein nunca é algo dado, algo previamente dado, concebido, estático. A essência, ela consiste nessa autoconstrução de si mesmo, contínua. e é por isso que os existenciais não devem ser concebidos como propriedades objetivas. As propriedades objetivas, elas estariam ligadas muito mais a um o quê. Então, se utilizarmos alguns exemplos de existenciais, o ser com, por exemplo. Heidegger utiliza o ser com para tentar mostrar que, na compreensão que temos do mundo, o outro já está inserido. Então, o outro já está no mundo antes mesmo de termos contato fático com alguém. O que isso pretende revelar? Que no modo como antecipadamente compreendemos o mundo e no modo como nos relacionamos com os entes, o outro já está ali. ele não precisa estar presencialmente, faticamente. Nós podemos entrar nesse auditório e ele está vazio e nós já compreendemos o outro relacionado a esse auditório. Por quê? A forma como as cadeiras estão expostas, a forma como os equipamentos estão organizados é justamente porque o auditório só faz sentido para o uso que nós fazemos de um auditório e as pessoas estão implicadas nesse uso. Se eu estou usando essa caneta, alguém fabricou essa caneta, alguém projetou essa caneta, então, o outro já está em todos os relacionamentos que temos, independente de ser com o outro ou não. Outro exemplo de existencial. Então, isso revela um como e não o quê? Pensarmos no ser para a morte, que o ser para a morte, segundo Heidegger, nos confronta com a nossa finitude. Então, pensarmos a morte não simplesmente como um perecimento físico, mas a morte no sentido ontológico, ela nos revela que somos finitos. E essa finitude, ela tem implicação no modo como nos relacionamos com os entes, com o outro, Então, veja que ela se revela no modo como nos relacionamos. Assim, também poderíamos falar do serenho, ser culpado. Então, Heidegger, com a analítica existencial, faz uma descrição do modo como nos relacionamos e também no modo como nos compreendemos. Certo. Ok. É importante a gente perceber que os existenciais, esse como, não foram por Heidegger descritos através dos conceitos da metafísica tradicional. Heidegger percebeu que a linguagem metafísica não seria suficiente, embora depois ele reconheceu que o seritempo ainda estava preso, de certa maneira, a linguagem metafísica, mas ok. Mas, em seritempo, ele já tinha essa ciência que não poderia utilizar dos conceitos puramente metafísicos para tratar desse como. Por isso que ele recorre às indicações formais ou indícios formais, dependendo das traduções, que é uma herança de Husserl, justamente para poder descrever esse como, de que forma. Através dos indícios formais, e eles são, aí é que está, isso que é importante, eles são indícios formais, eles não são indícios materiais, porque eles não são propriedades do Dasey. Na verdade, eles servem como sinalizadores de como o Dasey opera. Então, quando o Heidegger, ou nos exemplos que eu utilizei, o ser com, o ser para a morte, o ser em, eles não são propriedades estáticas do Dasey, são modos como o Dasey se relaciona, age, compreende o mundo. o único acesso que temos do Dasey é pela forma como observamos que ele opera. E a forma que ele opera não pode ser descrita por critérios puramente objetivos, porque a forma que ele opera tem que ser capaz, a descrição da forma que ele opera tem que ser capaz de abarcar a singularidade e as particularidades de cada Dasey, em que a linguagem metafísica que tende à universalidade encontra dificuldade. O que são as indicações formais? Então, elas formalmente organizam e estruturam o Dasey, que são os existenciais. Agora, o conteúdo, então, a forma como onticamente compreendemos o outro e o ente vai se dar caso a caso. Então, quem completa essa relação materialmente é o próprio Dasey em cada relação. Por isso que as indicações e todo ser e tempo é uma descrição puramente formal do Dasey. O conteúdo material vai se dar caso a caso na singularidade existencial. E os existenciais em sua formalidade remetem para essa instância prévia que é descrita pela analítica existencial porque o que é formal Heidegger coloca no âmbito ontológico prévio ao âmbito ontico. Então, se podemos compreender esse auditório ou o meu exemplo da caneta é porque já estamos organizados ou constituídos ontologicamente ou seja, formalmente com capacidade de compreender esta caneta como um ente ou um objeto que é usado com determinado fim. Agora, o fato de eu compreender onticamente esta caneta como um objeto que possui determinado fim então eu uso ela para este fim esse é o conteúdo material que é completado na relação fática com a caneta. O ontológico então ele permanece estritamente formal. Certo, agora transpondo isso para o transpondo não mas compreendendo essa instância prévia e ontológica como uma condição para o agir ético. Então somos ontologicamente constituídos e formalmente constituídos de determinada forma que nos permite agir de modo ético ou não ético. O que caracteriza o que caracterizaria então a partir de uma filosofia heideggeriana um agir ético ou não ético de onde vem a carga ética para podermos julgar avaliar ou até mesmo decidir sobre nossas próprias ações vem justamente de um modo de ser que nos permita agir de forma ética ou seja ela exige um como da nossa existência que agora cumprindo os requisitos do como para Heidegger isso seria um fundamento ontológico para o agir ético embora a ética ela esteja na esfera ontica existem requisitos ontológicos que precisamos cumprir para o modo de ser para praticarmos uma ação ética esses requisitos ontológicos eles são formais por isso que para Heidegger para Heidegger não escreve isso mas se concebermos uma ética a partir da filosofia heideggeriana a gente precisa exigir que o o agir ético ele tenha como condições ontológicas um certo modo de um modo de ser e eu vou trazer um exemplo vou trazer um exemplo espero tentar colocar bem o exemplo Heidegger não traz um exemplo muito menos esse exemplo mas o o que eu pretendo é chamar a atenção para o como que envolve e não o o que tentar trazer esse contraste certo imaginemos um pai que promete levar um filho a um jogo de futebol certo e poucas horas antes do jogo de futebol o pai recebe uma ligação que está na cidade um amigo de longa data que não se viu há muito tempo e esse amigo teria poucas horas para eles conversarem e o pai ele teria que escolher ou ele leva o filho no jogo de futebol ou ele vai em encontro desse amigo de muitos anos certo bom a gente poderia e não seria nada ilegítimo pensarmos que promessas devem ser cumpridas então a partir do momento em que o pai promete levar o filho no jogo de futebol ele deve cumprir a gente poderia imaginar que uma sociedade em que promessas não são cumpridas tendem a ter problemas éticos que uma que não teria uma sociedade em que as promessas são cumpridas ok Heidegger poderia concordar com isso mas ele não aceitaria a princípio como isso sendo simplesmente nesses termos que seja uma ação ética nós teríamos que dar uma olhada no como que envolve essa decisão do pai porque senão a resposta seria um o que e não é isso que Heidegger fala porque poderia o pai levar o filho no jogo e fazer uma reclamação a cada minuto porque na verdade ele gostaria de ter ido ver o amigo é ético uma conduta do pai simplesmente levar o filho no jogo mas agir dessa forma talvez não seja mas vamos imaginar que se admitirmos que promessas devem ser cumpridas ok mas ao invés de ser um amigo que está na cidade de longa data que eles não se viam imaginamos que exista um amigo que esteja num hospital quase em fase terminal e que seria uma última oportunidade ou até algum outro familiar não precisa ser um amigo é um familiar que está em hospital e talvez seja o último momento de dizer um adeus bom se promessas devem ser cumpridas o pai vai levar o filho no jogo mas será que se olharmos para o como a gente não poderia colocar na ação alguma carga ética de o pai não levar o filho no jogo e visitar esse familiar que está em estágio terminal então será que um ok resolve nossos problemas éticos ou de fato Heidegger pode ter um pouco de razão e talvez não substituir totalmente o ok Heidegger não fala isso mas temos que levar em consideração também o como que envolve nossas ações alguns autores como Stephen Crowell por exemplo ele ele vai dizer que bom como o Heidegger tem sempre o seu ser como uma questão para si mesmo em que toda a decisão o Heidegger o Heidegger desculpa o Dazen está ele mesmo comprometido em que sobre decidir o que ele deve fazer de si mesmo bom a partir do momento em que o pai decide de si mesmo ser um bom pai é muito provável que ele leve o filho no jogo de futebol porque ele decide ser um bom pai a partir do momento em que ele decide sobre o seu próprio ser sobre ele se impõe uma normatividade uma normatividade situada e contextualizada e essa normatividade envolve um como como se comprometer o como agir o como se relacionar e que a resposta a sempre essas exigências não implica em decisionismo mas implica em um engajamento autêntico autêntico e responsável sobre o que fazer de si mesmo ou seja sobre o que fazer da existência certo não é uma perspectiva totalmente nova é possível traçarmos alguns paralelos com uma ética de Kierkegaard é possível inclusive com Aristóteles no sentido de que esse como que acompanha a ação ética ela está muito ligada a uma construção de si mesma a uma construção de caráter a um cultivo de uma existência autêntica e responsável obrigado Marcos Perguntas? Marcos obrigado pela exposição você fez um recorte na verdade da tua pesquisa e daí às vezes fica difícil para a gente entender todo o processo mas acho que interessante então eu fazer uma pergunta para você recolocar a tua tese o que você está querendo defender defender uma proposta ética em Heidegger é sempre complicado porque foi comprometido com o nazismo ele se assume como antissemita etc e duas coisas ele não escreveu um tratado sobre ética assim como Gadamer também não escreveu um tratado sobre ética então a pergunta é por que que Heidegger evitou escrever eu acho que você já comentou sobre isso sobre um tratado vamos dizer sobre ética e por que que é importante por que que você quer defender isso entende quais são os argumentos filosóficos que sustentam o teu trabalho de justificar uma ética ou dados ou traços de uma ética em Heidegger certo uma das grandes contribuições de Heidegger ao mesmo tempo em que ele fez fortes críticas à tradição mas a contribuição dele é em mostrar que antes da metafísica se impõe uma instância que é justamente o que ele chama dessa instância ontológica que é prévia metafísica então tratar de ética a partir de Heidegger tem o potencial de trazer uma contribuição para o estudo da ética filosófica como um todo de tentar perceber o que se coloca antes como uma condição para a própria discussão sobre a ética uma ética que não é exclusivamente heideggeriano mas uma ética em que não esteja puramente pautada em princípios em regras embora as correntes filosóficas da ética todas elas mostram algo sobre o homem isso não significa descartar essas correntes filosóficas mas tentar apresentar uma contribuição de que previamente existe uma questão muito importante e com a tese pretendo mostrar que existe um fundamento ontológico para a ética embora a ética seja a ontica Heidegger parece ter essa contribuição no sentido de enriquecer a discussão sobre a ética não de anular ou destruir as outras concepções de ética Ok alguém mais? Marcos muito obrigado então Obrigado Tchau.